Com essa vinheta que chegava a meter medo, Uri Geller foi apresentado aos brasileiros. Na transmissão ao vivo da TV Globo, o veterano Hilton Gomes fez as honras da casa. Amigos, centenas de pessoas aqui do Teatro Globo trazendo objetos que foram consertados, relógios, gravadores, aparelhos de televisão. Na porta do nosso teatro, centenas e centenas de pessoas. Nós vamos pegar todas essas imagens com a nossa equipe de cinegrafistas. Várias equipes já estão funcionando para focalizar a imagem de todos esses fatos. E isso será mostrado dentro de alguns instantes. Misto de paranormal e showman, o jovem israelense vinha abafando em diversos países, consertando relógios à distância. Há muito tempo ele não funcionava, Maria Augusta? Esse relógio não funciona pelo menos há cinco anos. Há cinco anos. How many years? Five years. A atriz Maria Fernanda também deu um help na tradução simultânea. E como é que ele conserta a mola que estiver quebrada. Mas que isso acontece, acontece. Mesmo se a mola estiver completamente quebrada. Milhares de telespectadores telefonaram para relatar os fenômenos ocorridos em casa. No Teatro Fênix, no Rio, formou-se uma longa fila de testemunhas. Quem quis comprovar os poderes da mente precisou desfalcar o faqueiro. Mas oportunamente o programa entrou no ar após a hora do jantar. Comece a espregar assim como ele está fazendo. Muito lentamente. Suavemente. Sem fazer força. E durante o tempo que você estiver fazendo isso, comece a dizer mentalmente, dobra. Dobra. Quebra. Quebra. E acredite que o metal começará a se dobrar. Quem tinha talheres franceses de prata ou placa de platina implantada na perna, preferiu desligar o televisor por garantia. É, em 1976, ninguém fez mais sucesso que o Uri Geller na TV brasileira. Está quebrando. Está quebrando. E não há calor. Absolutamente não há calor. Despeço algum. É. É.